Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer um vídeozinho de Trapper, um dos killers que quase não aparecem no canal porque eu não jogo muito de Trapper, né, não é um dos killers que eu gosto tanto, porém, pra gente não ficar numa mesmice ali, eu tô trazendo o Trapperzão aí pro canal, e dessa vez com os dois addons mais fortes, o combo de addons mais forte do Trapper pra se jogar, ok? Já gravei basicamente duas partidinhas pra vocês, a galera tem pedido duas partidas por vídeo, alguns vídeos podem ter, outros não, eu respondo isso pro pessoal porque como tá chegando muita gente nova no canal, muita gente não assiste vídeos de 20 minutos inteiro, 30, 25, saca? Então eu acho que 12, 13, 15 minutos numa partidinha bem jogada, bem bacana, eu acho que é interessante mandar pro canal, tá? Mas com o futuro aí, talvez mais pessoas, uma média de mobilização mais alta, um público mais formado, eu começo a postar um pouco mais duas partidinhas por vídeo, ok? Bom, vamos lá então pra buildzinha aqui, que é o seguinte, pessoal, eu tô levando aqui, Intervenção Corrompida é um perky, Guigão, você só joga de Intervenção Corrompida? Não, cara, é, sim, cara, sim, eu jogo só de Intervenção Corrompida, mas no Trapper, você jogar sem Intervenção Corrompida, você tá pedindo basicamente pra perder, velho, Porque é muito necessário começar o game de Trapper com um pouco de fôlego, pra te poder pegar as Traps, armar nos locais que você quer, Então, o Intervenção Corrompida dá esse fôlego pro Trapper inicial, certo? Então, é um perky extremamente necessário pra ele. Senão, você já vai tomar todos os geradores, mano, você acabou de armar as Traps, os caras já tão lá no portão piscando lanterna, basicamente. Bom, tô levando aqui o... Ah, não falei sobre o perky, né? Cada vez que começa a partida, os três geradores mais estantes são trocados por 80 segundos nível 1. Tô levando aqui o Tanatofobia, que vai combar com os dois Adons. Por que que eu tô levando o Tanatofobia? Porque os Adons vão deixar os sobreviventes machucados sempre que eles desarmarem uma Traps, já vou falar um pouco mais sobre os Adons. A Tanatofobia, basicamente, cada sobrevivente machucado equivale a 4% de Slow, pra se curar, fazer gerador, a... Eu não sei se sabotar alguma coisa, acho que sabotagem tá bem, né? Tá dizendo ali. Até um total de 16% se os 4 sobreviventes estiverem machucados, ok? Levando aqui o Tanatofobia nessa buildzinha. Tô levando também o Feitiço Arruinar. Não sou muito de utilizar ele, mas botei aqui na build, que já que o pessoal vai querer desarmar a Traps, vai dar uma salvada ali, vai querer ficar se curando, provavelmente. O Arruinarf pode fazer o trabalho dele de comer os geradores. Mas depende se o pessoal tirar esse Arruinarf. Logo o Instafobia no começo da partida, fica um pouco complicado. Bom, o que o Arruinarf faz? O novo Arruinarf, né? Cada vez que alguém deixa de trabalhar no gerador, esse gerador começa a regredir 200% nível 3 automaticamente. Ele começa como se eu já tivesse chutado ele instantaneamente. Tirou a mão do gerador, ele começa a regredir 200% mais rápido, ok? E, obviamente, o Churrasco com o Chilli pra não ficar perdido na partida, que é a vez que eu engancho sobrevivente. Todo mundo já sabe, vejo quem está a mais de 40 metros de mim e ganha um bônus de blowout point no final da partida. E agora sim, a cereja do bolo, que é o quê? Que é o Mola Ensanguentada, mais a Pedra Iridescente. O que o Mola Ensanguentada faz? Cada vez que eu armo uma trap, o sobrevivente vai lá e desarma essa trap, ele ganha o efeito machucado. Se ele tiver full HP, ele vai ficar machucado automaticamente. E o nosso querido Pedra Iridescente, a cada 30 segundos, uma armadilha de urso fechada se arma ao acaso. Ou seja, botei a minha armadilha ali, os caras tiraram essa armadilha, tiraram ou não, né? Sabotaram ou não, como é que se fala? Desarmaram essa armadilha? Depois de 30 segundos ela vai se rearmar novamente, então eu não vou precisar perder esse tempo indo lá, rearmar a trap de novo e tudo mais, saca? Então é o combo de addons mais fortes do Trapper, ok? E obviamente, de oferendas eu levei, acho que um pudimzinho, é muito provável que eu levei um pudimzinho. Eu nunca boto mapa, raro as exceções que eu boto algum tipo de mapa. Bom, espero que vocês curtam o videozinho, não esquece de deixar o like, sempre o seu comentário. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo grande feedback. Valeu, falou e eu fui! Tamo junto! Ok, bora lá. Mapinha interessante pro Trapper. Eu preciso trapear alguns loopings, como por exemplo esse cara aqui. Preciso pegar essa trap que tá jogada aqui. Lá. Pegar essa trapzinha. Vou trapear este local aqui. Vamos ver se eu já entro em chase com alguém. Ok. Pegar esse cara aqui. Vamos trapear isso aqui. É provável que se eles nasceram num gen desbloqueado, eu já esteja tomando esse gen. Ok. O cara já ficou machucado. Ninguém nesses geradores, ótimo. Deixa eu ver onde é que tá esse cara. É. Ok. Tomei o primeiro gen de bobeira, velho. Já vou trancar aqui. Tem dois caras aqui, mano. Muito bom isso. Toma. E já ganhei uma ótima pallet, né, velho? Uma ótima pallet. Nossa, ela me deu mais uma. Ela só continuou correndo, só continuou correndo. Toma. Essa partida aqui vai ser um pouquinho difícil. Eles tão em call. Tá um pouquinho complicado. É, mais um gen. Mas os caras não tão jogando bem, tá ligado? Eu não sei como é que o cara tirou a minha trap. Ah, ele já tava machucado, né? Ok, verdade. Nice. Precisa que alguém comece a pisar nas traps, né, velho? Ok, vou empurrar ela pra lá. Obrigado. Agora sim é que o jogo começa, meus filhotes. Agora sim é que o jogo começa. Com dois geradores a menos, mas é agora que o jogo começa. Ok. O Ruin já vai comer esse gen aqui. Curaram a guria. Corre pra pallet, corre. Corre pra pallet, vai. Ah, meu Deus. Eu vou usar meu sprint burst no último segundo. Pra lá. Pula a janelinha, pula. Pula a janelinha, pula. Não pulou a janelinha, safado. Pula a janela. Pula lá, pula lá, pula lá, pula lá. Pula lá. Ok, se eu ganho essa pallet, ótimo. Hum, ele veio por trás. Ótimo, ok. Os caras não tão ficando nos loopings, cara. Eles são um pouco ruins. Eu gosto quando os caras tentam loopar. E não é o que eles tão tentando fazer. Ok. O terminal tá machucado, ele tem DH ainda. Ok, ele não tem DH. O cara me segurou um bom tempo. Ele veio lá do outro lado pra cá. Agora é a hora do Rin começar com meus genes. E eu começar a botar esse pessoal aqui, ó. Ok. Tem dois caras ao A, sem fazer nada lá. Esse gene tá reduzindo, ótimo. Maravilha. Deixa eu pegar essa trap. Eu vou deixar aqui que ela ainda tá muito boa. Eles provavelmente vão tentar usar essa pallet ainda na partida. O cara se matou. Muito bom. A mina ainda tá aqui. Ixi. Aí. Se complicou, né, minha filha? Aí se complicou toda. Se bateu toda. O pessoal tá machucado. Tá na tofobia. Tá fazendo efeito. Caiu. Se sair na primeira, é muita cagada, hein? Vem cá. Vem cá, minha filha. Já atrapei locais estratégicos. É provável que o cara se mate no gancho? Não, ele foi salvo. Vem cá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aqui vem o trapper. Better watch for his traps. Aqui vem o trapper. Não se metem em his traps. O cara tá aqui em cima. Usou o Dead Hard. Caiu agora. Vou fazer eu usar o DS, se tiver. Pra lá. Ok. Pula a janela, pula a janela, pula a janela, pula a janela, pula a janela. Aê! Morreu. Pula a janelinha, foi. Pula a janelinha. Não pode. Você sabe que não pode pular a janela contra a trapper, velho. Deixa eu pegar essa trapper aqui que tá away, velho. Os caras tão se curando, mano. Os caras tão muito se curando, velho. Eu vou trapear o quê? Eu vou trapear essa palete aqui, né, velho. Porque ela tá muito boa. Poderia trapear a janela? Poderia trapear a janela. Meu ruin tá safe do safe. Aquela coisa já armou. Eles devem ter corrido pra esse lado do mapa de novo. Duas pessoas. Um começo um pouco ruim, mas uma virada de jogo, hein. Toma. Tem mais alguém aqui contigo? Se eu te pegar, é tua última, né. Tem essa palete aqui ainda pra ela. É, ela desistiu. GG pra tua partida, mano. GG pra partida. Não sei se o cara na call falou pra ela quem é o killer, tá ligado? Aí ela talvez queira farmar. Hum, o ruim é que vai ser foda achar esse último cara aí, velho. Vou dar uma olhadinha no jeans. Unbreakable? Usou o Unbreakable. Mas já foi pro chão. Vou botar basicamente do lado do meu ruin. Não tá fazendo... Opa. Astros aqui. Foi isso que eu vi? Sabia, mano. Mano, eu vi muito, tipo... Um único risquinho bem apagado, tá ligado? Sabe o que é bem apagado? É, tipo, muito apagado, velho. GG. Tipo, muito apagado, velho. Muito apagadinho. Um único risquinho, mano. Caraca, a visão tá boa, velho. E a minha primeira partida eu acordei agora. Vou pegar esse maluco do chão, já que ele já gastou seu Unbreakable. Não tem mais o que me preocupar com ele. Vamos lá. Vou pegar minha trap e agora eu vou ficar botando no chão pra ganhar uns pontinhos, né, velho. O ruin finalmente nasceu num lugar bom. Será que dá tempo? 25. Ah, bê. GG. 3, 4, 2 e 2. Parece que tinha uma peça nova ainda. Ok, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Sharperzinho, mapinha do 3-gen. Mapinha do 3-gen. Ok, já vamos trapear isso aqui. Nice. Os genes trancados estão pra aquele lado. Deixa eu pegar umas traps que estão jogadas pra cá. Eles vão ter que mudar de lado. Anyway, tá ligado? Vou trapear essa pallet. Ela é muito boa. Vou pegar todas as traps possíveis. Todos os genes daquele lado estão trancados, então eles vão ter que trocar de lado do mapa, mano. Não vai ter jeito. Eles são obrigados a trocar de lado de mapa. Infelizmente o meu ruin nasceu do lado deles, né? Infelizmente. Vou trapear isso aqui. E, obviamente, eu vou ter que trapear check, né? Pretty good job. Ok. Beleza, meu jogo começou. A minha partida começou. Esse lado do mapa tá bem forte pra mim. Se possível, vou tentar manter os caras aqui. Eles estão nesse gen já. Tentar dar um hit nesse Dwight aqui. Não posso deixar o Jake. Obviamente que eu não vou atrás desse Dwight. Porque é óbvio que esse Jake vai vir pra cá. Infelizmente eu perdi o meu perk de segurar genes, né? Bora lá, Jakezão. Eu pego um hit nele aqui de qualquer forma. Ele não pode usar esse... Esse local aqui pra lupar. Porque tem a minha trap. Ele também não pode usar esse local. Como é que ele passou por cima da minha trap, velho? Como é que ele passou por cima da... Ah, ele usou o Dead Hard, né? Ok. Anyway. Tá, agora me diz. Ele usou o Dead Hard agora. Como é que esse cara passou em cima da minha trap, velho? Como é que esse cara não pisou naquela trap? Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu realmente queria muito saber. Felizmente eu tô só com o Corrupt 1 e isso me ferra, cara. Ainda tá levando o mais longe possível, mas eu não posso desistir de Chase dela agora. Não faz sentido. Ok. 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 Tive que concentrar um pouquinho, velho. Caraca, velho. Será que eu chego no Base? Acho que eu chego, sim. Botar esse cara no Base. Os caras estão rushando aquele gen. Ok. Tomei mais um. Perdi o meu... O meu coisa que não deveria. Essa partida ainda não tá perdida, mas... Ela tá bem chata. Ok. Alguém vai ter que vir pra esse lado do mapa salvar. Parece que eu tinha ouvido respiração. Essa coisa aqui tá muito away. Nice. Já temos alguém indo lá salvar, mano. Eu vou evitar esse save. Eu vou tentar mais um hit. Hum... Ok. Nice. Consegui um struggle, pelo menos. Isso já é muito bom. Vai. Pisa aí agora. Vai, pisa lá. Salvaram. Ok. Esse cara é a segunda dele. Não tem problema. Não. Tá. Não. 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 E aí E aí Ok, vou ter que jogar muito sério contra vocês cara, eu vou ter que ficar mais quieto Se eu te pegar tu morre Isso é muito bom pra mim agora Fica na trap Muito obrigado O cara não chega a tempo E eu eliminei um da partida, muito bom Ótimo A partida tá bem tensa, dá pra ver que alguns deles ali estão em caos Essa trap tem que rearmar Tá querendo saber pra que lado que ele correu Ok, maravilha Maravilha Mano, se eu não tivesse com esses complementos de addons Eu estaria tomando um pau agora nessa partida pra te ver como o trapper é um killer fraco É um killer que depende muito de... Sei lá velho Do jogo assim, do andar da carruagem O Bill tá ali Eu tenho esse cara aqui Pra tomar um hit Vou empurrar um hit Vou empurrar ele pro outro lado do mapa O Bill tá desarmando as traps A partida agora tá ao meu favor Dessa vez ela tá ao meu favor Ok, só pra empurrar ele Agora ele não tem o que fazer Anyway, ele cai E ele morre E ele morre Também Então são duas pessoas a menos Por eu ter conseguido segurar aquele struggle E dois geradores Ah não, esse cara ainda tá vivo Ok O Tanatofobia tem que fazer o seu efeito agora Me segurar esse hill deles até eu chegar lá pelo menos Bora, vamos ver se eu consigo isso Ok Agora eu vou ir no Bill Porque eu não quero deixar o Bill Salvar, obviamente E o Dwight vai ter que vir O Dwight tá machucado e vai ter que vir salvar esse cara O Bill vai ter que me segurar muito Ok, nice Esse Bill joga muito bem, cara Ele tá com skin padrão Mas ele é um jogador de muitas horas Ele tem DH ainda Mas ele não tem onde correr Agora, isso Vou botar ele no gancho E os dois estão aqui atrás Vou comentar uma chase nesse Jake Esse Jake vai ter que me segurar o bom tempo Ótimo Ele tá com DS ativo ainda Sem problema Vou esperar o DS desse cara Porque Tem dois geradores pra fazer ainda E eles estão bem away no mapa Ótimo Tão tirando trap Aquele gerador ali Resetou Então eu vou dar uns 20 segundos aqui 20 19 18 17 16 Ok, obrigado Menos dois Depois eu quero ver as horas de jogo desses caras Porque eles jogam muito bem O cara correu pra cá Ok Doite aqui ele é bem stealthzinho Mano Bem stealthzinho Esse Doite aqui Se não fossem minhas traps Reabrindo Rearmando Mano Eu não teria pressão nenhuma Nesse jogo aqui A minha pressão Foi essas traps Abrindo novamente Contra esses caras aqui Sem chance Contra esses caras aqui Se eu fosse de trapper Normal Sem chance Os caras jogam muito bem Provavelmente São SWF Agora eu preciso achar o Bill Se matou É provável que o Bill já esteja em cima da hatch E já deve ter falado Não vale mais a pena a gente fazer os dois genes Se mata aí Que eu já achei a hatch Ele já achou a hatch Como eu falei Um SWF 3K Pra cima de um SWF E eu vou levar Como uma vitória Rankin 1 1, 2 e 2 É Os caras jogavam muito bem Mano Tomar meu cafezinho aqui Caras como sempre reclamando de túnel Os caras reclamam de túnel Olha só Os caras reclamam de túnel Mas olha só DS DS E DS E entra em armário E reclama de túnel Mas entra em armário com DS Onde o killer não pode fazer absolutamente nada Não tem counterplay Quando o total esconder E entra dentro de um armário Todo mundo sabe disso Que não existe counterplay pra isso E os caras reclamam de túnel Mesmo assim É tipo Você usar uma build Full second chance E reclamar Do que o killer tá fazendo na partida Tá ligado? Olha só Second chance Second chance Second chance Second chance Second chance Second chance novamente Second chance Tá ligado? 4 Dead Hard na partida 1, 2, 3 E Ah não Isso aqui tinha em sprint 3 Dead Hard 2 BT 3 DS Tá ligado? E 1 Unbreakable Mas Eles eram SWF Olha só O Banshee Estava em calcão Ghost Knight E o Deucalion Ok? Olha só O Deucalion E o Deucalion Que eram trio SWF Rankin Isso aí Vídeo